Salve rapaziada, começando mais um videozão no canal, certo? Tamo mais uma vez aqui na garagem 07, certo? Vou mandar mandando a troca das peças que zoou, certo? Com o rola que a gente tomou Eu já coloquei essa parte aqui do stunt, certo? Só que ainda tá faltando essa daqui de baixo E trocar a bananinha, certo? Então já comprei as peças aqui E a gente vai repondo, né? Aos poucos Quero comprar também a latinha do escape, ó Que arranhou, certo? Vou dar uma pulidinha aqui pra ver se sai esse risquinho Só que eu não vou fazer isso nesse vídeo, certo? Hoje a gente vai trocar a boastinha do stunt E trocar a bananinha Certo rapaziada? Então vamos mandar mandando aquele talentinho, certo? Rapaziada, essa daqui eu vou mandar pra aqueles que ficou criticando E dando risada aí porque eu caí, certo? Ficou falando, manda mais vídeo assim, caindo no grau Bacana ver o cara destruindo a moto, certo? Ó Só pra vocês verem, tudo isso daqui é peça, viu? Tudo isso daqui é peça Tá? Pode ficar tranquilo, viu? Enquanto você não estiver pagando A parcela da moto Você não precisa nem se preocupar Se ela vai quebrar ou se ela vai estar Bonitinha Da hora? Invejoso Mas é isso rapaziada Pra rapaziadinha aqui Gosta aí dos conteúdos, certo? Então hoje nós vamos mandar mandando A troca das peças que zoou E Olha uma novidade aqui, ó Hoje a gente não vai estar instalando nesse vídeo, certo? Mas já vou adiantando aí pra vocês Demorou? Setinha de LED Na startucha Vamos tirar esse burigão e vamos colocar de LED Que bagulho é, mano? É top Demorou? Então Acompanha aí no canal Porque tá vindo Várias modificações aí, ó Tá vendo? Tanto de peça que tem Então é macho, certo? Ó Aqui o que eu comprei, rapaziada Pra gente tá Fazendo hoje aí Vou trocar Deixa eu mostrar Vou trocar A lente, certo? Daqui da Do painel Porque Essa lente É da start E ela só vem com um botão Essa lente aqui É o da Titan E vem com dois botões Tá vendo? Que aí não vai ficar esse Buraquinho feio aqui, certo? Vai ficar padrãozinho Beleza? Então vamos trocar a lente Do painel Bananinha E a borrachinha do Stunt Certo? Aqui tá a borrachinha do Stunt Paguei, se eu não me engano 30 reais em cada Certo? 30 reais Pá 30 nessa 30 nessa 60 A frente paguei 109 reais Porque eu comprei pela internet Ficou um pouquinho mais caro, mano Fui ver na loja Ali tava 70 reais Só que eu já tinha comprado, né? Tá ligado Certo? Então vamos repor aqui Ó, rapaziada Pra quem pergunta aí, ó Qual é a Que eu compro É a da Sportive, mano Que bate certinho Ó A cor fica certinha Certo? Ó Fica no ouro Demorou? E macho Então vamos começar aqui Pegar a chave Que a gente precisa Não tinha Mano, tinha pouca chave Hoje em dia já tenho quase todas, mano Ó 22 Tem vários 12 10 Tudo que foi precisando E eu fui comprando Tirar aqui os parafusos da frente Pra gente remover a frente E já trocar a lente E trocar a bananinha Que arranhou Esse pequeno Raladinho, né? Então vamos trocar Rapaziada Então aqui já desmontei a frente Certo? Já tirei o painel E Já tirei os parafusos do painel Então aqui é só puxar Certo? A lente do painel original Vamos colocar A lente da Titã Vamos tirar aqui Pronto Tiramos Só colocar aqui direitinho Tirou um Colocou a outra Certo? Aí essa daqui tem dois botões Essa daqui só tem Um Cadê? É assim, ó Tá vendo? Essa tem dois E essa daqui tem um Aí esse daqui Fica mostrando lá na frente Aí não fica daquele padrãozinho Que a gente gosta, né? Tá ligado? Certo, rapaziada? Então aqui, ó Já substituí Beleza? Essa daqui tava Zoadinha, ó Troquei por outra nova Certo? Troquei as duas Pra não ter diferença de cor, né? Uma na outra Relaxa, ó Agora é só colocar a frente Certo? Só que eu não vou colocar agora não Porque eu já vou aproveitar Que eu desmontei Pra trocar as setas Beleza? Então no outro videozão Vocês vê aí Como é que ficou Tudo bonitinho Só que, ó Já troquei aqui Já troquei a lente Agora é só encaixar a lente Aqui na aranha Aqui Vê como é que vai ficar Ó Fica com os dois botãozinhos Tudo padrãozinho, viu? Antes só tinha um Ficava assim Agora fica assim Beleza? Agora vamos colocar aqui A borrachinha do stunt, né? Que tá sem Só tirar aqui Como é que isso Eu paguei 30 reais, certo? Vou ter que tomar cuidado Pra não perder esse negocinho aqui, ó Que é ele que trava o stunt É tipo um parafuso A original do stunt é esse Deixa eu colocar aqui Só Arrumar direitinho E dar uma porradinha Calma aí Já era, rapaziada, ó Coloquei já as borrachinhas Certo? Agora tá no padrãozinho Aqui na frente Os dois botões E Troquei aqui a frente A frente não, né? A bananinha Que tava arranhada Certo? Agora é só montar tudo de novo E ser feliz Só que aí eu vou colocar os outros Negocinho que a gente comprou ali, certo? Vai acompanhando os videozão aí Que nos próximos vocês já vão ver o resultado É nóis, rapaziada É nóis, rapaziada